Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como faz o primeiro acesso no Google Sala de Aula e também como que faz o envio de algumas atividades. Então, aqui você vai ter que se certificar de que você está logado na conta correta. Você passa o cursor aqui por cima e aparece a conta que está logada. Se você quiser trocar, é só você vir aqui e escolher a conta a qual você usou para poder cadastrar na sala de aula virtual. Feito isso, você vai acessar o seu Gmail, que foi onde eu enviei o link para acessar a sala de aula. O email vai estar mais ou menos com esse título aqui, Class Invitation e a sua série aqui, da sala de aula. Não vai estar exatamente igual a esse daqui, porque esse daqui é só um teste. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acessar aqui o email. Abriu aqui o email de vocês. Vai estar uma apresentaçãozinha aqui. E vocês vão clicar aqui em Join ou então em Participar, que vai estar escrito aqui para vocês. Clicou aqui. Aí, vocês vão ter que prestar atenção no seguinte. Você recebeu um convite para participar. Está aqui o nome da sala. Você fez login como e aqui está o endereço de email que está logado no momento. No meu caso, aqui eu tenho mais de uma conta aqui selecionada. Cadastrada aqui na minha máquina. Então, vocês vão confirmar se é esse endereço de email mesmo que vocês enviaram para poder cadastrar. Se for o endereço de email diferente, um email diferente que você usou aqui, esse daqui, o email que eu usei é esse daqui, Christian.Teste.100. Mas o email que está mostrando aqui é outro. Então, vocês vão clicar aqui em Alternar Conta e escolher a conta correta. A conta correta é essa daqui. É essa daqui que eu usei para fazer o meu cadastro. Então, é ela que eu vou usar. Aí, apareceu a conta correta. Aí, agora sim, eu vou clicar em Participar. Aí, feito isso, vai carregar a sala de aula virtual. Essa é a aparência desta sala de aula aqui. Aqui já tem algumas coisas postadas. Aqui já tem uma sala antiga, ela não existe mais. Então, a primeira página que vai aparecer para vocês é essa daqui, o do mural. O que vai ter neste mural aqui? É como se fosse um mural de recados. Quando eu precisar postar recado, que não seja só atividade, vai aparecer aqui, igual por exemplo. Essa aqui é um recado do dia 15 de janeiro. Já passou. Esse aqui é um recado. Quando postar atividade, vai aparecer aqui também. Quando postar material, também vai aparecer aqui no mural. Isso tudo, todas essas notificações, vocês vão receber no e-mail de vocês. No e-mail que vocês usaram para poder cadastrar na sala de aula. Sempre que vocês tiverem alguma atividade pendente, vai aparecer aqui. Vai aparecer neste cantinho aqui. As atividades que vocês precisam fazer. Então, vamos ver a respeito de atividades. Vamos lá. Você vai clicar aqui na aba de atividades. E aqui vai aparecer todas as atividades que já foram postadas até o momento que você está fazendo o seu login. Explicando de novo. Isso aqui é uma sala que não existe mais. Essa sala que já foi fechada, só que nós vamos do ano passado. Por isso que tem esse monte de atividade aqui. Aqui no cantinho, vocês vão ver os tópicos. Eu vou procurar sempre separar os tópicos por PET. O que é PET? Plano de ensino tutorado. Então, o nosso primeiro PET vai sair esta semana. Então, só vai aparecer para vocês um PET. O PET 1. É igual que tem PET 7. E vai o mês aqui. Ou alguns professores vão colocar PET 1, 2, 3. Aqui, vamos pegar esse PET avaliativo aqui de janeiro aqui como mês. Sempre que eu postar alguma matéria, algum conteúdo, vai aparecer com esse ícone aqui para vocês. Tipo, um livrinho com um marcadorzinho ali. Então, vocês vão clicar no... Sempre que eu postar conteúdo novo, vocês vão clicar aqui. Aqui vai aparecer uma explicaçãozinha. Deixa aqui o PET avaliativo e tal. Aqui está o tipo de material que tem. Esse aqui é um formato PDF. Vocês vão clicar aqui em ver material. Aí, aqui abriu a parte da matéria postada. Esse aqui é o PET avaliativo de janeiro. Então, todas as atividades de janeiro estão aqui. Em um só caso, você queira imprimir em casa todas as atividades do PET e enviar elas todas de uma vez, você tem essa escolha também. Então, aqui eu vou abrir aqui para vocês o exemplo. Está aqui. Esse aqui está o PET inteiro. Está com as atividades inteiras. Aí, se você quiser salvar ou imprimir, é só você vir aqui no cantinho. Vou aqui no imprimir. Vai abrir uma guia nova. Aí, você pode vir aqui. Fazer o download. Se você quiser salvar direto no seu dispositivo. Ou imprimir. Vamos continuar vendo as atividades. Quando tiver alguma atividade para ser feita, ela vai aparecer com esse ícone aqui. Tipo uma pranchetinha com alguma coisa escrita. E sempre vai ter o título. Atividade. Nessa aqui, como ela foi a última atividade do ano, ela faz outra atividade avaliativa. Mas, geralmente, vai vir escrito assim. Atividade 1 do PET 7. Atividade 2 do PET 7. Vai vir toda a especificação aí do título. Então, vou clicar aqui nessa atividade avaliativa. Abra uma atividade. Aqui vai estar uma breve inscrição. E aqui ela está como pendente para mim. Por quê? Porque eu não fiz essa atividade. Então, como eu não fiz essa atividade, eu vou ter que clicar aqui em ver atividade. Aí, o que aparece aqui? Aparece esse formulário, que é a atividade para eu fazer. E toda essa parte aqui do lado. Eu vou falar desse pedacinho aqui primeiro. Depois, eu vou vir aqui no formulário aqui por último. Aqui vai estar escrito seus trabalhos como esse. Eu não entreguei. Está escrito pendente. Porque eu preciso fazer. Então, existem duas formas de vocês devolverem as atividades. Uma delas é através desse formulário aqui. E a outra é a que eu vou explicar aqui agora. Vamos supor que essa atividade aqui tenha sido aquele patch avaliativo. Vamos supor que você quer devolver feito por aquele arquivo que eu deixei disponível. Você pode imprimir e resolver na própria folha que você fez a impressão e mandar por aqui. Você pode também copiar toda aquela atividade. Só que aí vocês vão ter que copiar desenho, copiar título. Vai ter que copiar tudo. Vai ter que copiar tudo mesmo. E mandar por foto. Ou vocês podem fazer isso daqui também. Vocês podem criar o documento com a resposta. Ou você pode desenhar também. Eu vou vir aqui no documento, por exemplo. Vai abrir esse documentinho aqui. Vamos supor que a atividade tenha sido para você escrever um parágrafo sobre determinada música. Então, você vai vir aqui e vou colocar uma frase aqui só. Eu gosto da música daquela cantora pop que está fazendo sucesso. Vamos supor que é isso daqui que eu quero. Vou clicar aqui em entregar. Aí aqui, já tem o documento que eu cliquei para poder entregar. Posso deixar aquela guia ali. Ou então, eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha feito, que eu tinha imprimido aquele arquivo. Eu vou imprimir esse arquivo aqui do pet avaliativo. E quero enviar as fotos com a resposta. Ou então, eu não tenho uma impressora. Eu posso fazer da seguinte forma também. Você pode tirar print aqui da atividade. Vou tirar um print aqui. Vou abrir aqui o meu print. Vocês podem colocar em qualquer editor de imagem que vocês quiserem. Olha a atividade aqui. O título dela aqui está. Dar nome nas notas musicais abaixo. Aí eu preciso colocar nome nessas notas aqui. Vou colocar uma fonte aqui que dá para o professor entender direito o que está escrito. E ficar tudo direitinho um debaixo do outro ali. Vamos lá, vamos colocar aqui de tamanho 24. Vamos ver se vai aumentar esse tamanho também. Vamos lá. Então, essa nota aqui é essa daqui. A, E, S, Dó, Lá, Ré, Si, Mi. Pronto. Vamos supor que é só isso aqui que eu preciso fazer, né? Você salva a imagem que você precisa salvar. Vamos lá. Vou salvar isso aqui. Dessa forma mesmo. Você vai vir aqui, ó. Em adicionar ou criar. Você poderia colar ali nos documentos ou aqui nos desenhos, né? Mas como eu já salvei, eu vou ali no arquivo. Aí aqui tem upload. Eu posso ou clicar aqui, ó, em browse. E procurar, né? No caso, eu salvei na área de trabalho. Então, vai estar aqui, ó. Na área de trabalho. Procuro o meu arquivo aqui e coloco. Ou então, eu posso simplesmente arrastar ele até ali, ó. Aí está carregando, ó. Tá aquele texto que eu escrevi e a foto do exercício. Vou clicar em entregar. Eu posso fazer isso daqui também, ó. Adicionar comentário, né? No caso, é um comentário para o professor. Eu recomendo vocês sempre colocarem o nome todo do aluno. Se você for responsável pelo aluno. Ou se você for procurar o seu nome todo. E o seu horário da aula comigo. Então, vamos colocar aqui o nome todo, né? Do aluno. No caso, eu sou aluno. E o meu horário de aula. Vamos supor que a minha aula de musicalização do primeiro ano seja na terça-feira, às duas horas. Então, eu vou colocar aqui, terça-feira, às 14 horas. E vou colocar aqui nessa setinha aqui, em postar. Pronto. Já enviei a atividade. Uma outra forma também de enviar, né? Aqui já está a proposta aqui para vocês, ó. É através do formulário da atividade. Então, você vai vir aqui. Eu vou cancelar e sim, vir aqui. Porque agora... Vamos abrir aqui o formulário. Vou esperar de carregar, ó. Vocês vão confirmar se é o e-mail que está cadastrado na sala de aula. No caso, é esse e-mail mesmo aqui que eu estou usando na sala de aula. Se não for, vocês vão em trocar de conta e escolhe o e-mail correto. Aqui, mais uma vez, ó. Aqui, vocês não precisam colocar o e-mail da sala de aula, se vocês não quiserem. Vocês podem colocar o e-mail que vocês usam com frequência, né? No caso de você ser responsável por um aluno, o aluno, né? A criança vai realizar a atividade. Você pode colocar aqui com o seu e-mail pessoal para você receber uma confirmação de que essa atividade foi feita. Então, não precisa ser igual que está aqui, ó. Eu quero só receber a confirmação, né, de que a atividade foi feita. Eu vou colocar esse daqui. Aqui, já preencheu o automático. Aí, aqui, mais uma vez, vocês vão colocar o nome completo do aluno. Se você for aluno, você vai colocar o seu nome completo. Então, ó. Vai pedir também o horário da aula, né? Vamos supor que, ó, lá naquele exemplo que eu der, eu tinha falado terça-feira, duas e dez, né? Mas vamos supor que a minha aula é terça-feira, quinze e dez. E vocês vão começar a responder a atividade. A primeira aqui, ó. Dê o nome das notas musicais abaixo. Não se esqueça de começar a resposta com a letra maiúscula e usar a vírgula para separar. Dessa forma, você conseguirá validar a resposta. Eu não vou seguir este exemplo aqui, ó. De propósito. Só para vocês verem o que vai acontecer no final. Vou colocar o nome das notas aqui, ó. O nome correto delas é Fá, a próxima. Ré, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi. O nome delas está correto. A ordem que elas estão aparecendo aqui é essa ordem que eu escrevi aqui, ó. Mas aí, eu não segui nenhum desses critérios que o professor deixou aqui. Mas eu sei que essa resposta aqui está certa. Vou deixar do jeito que está, só para vocês verem como vai aparecer. Número 2. Não se esqueça de começar. Dê nome às figuras e musicais abaixo. Aqui, eu já vou obedecer o critério para vocês verem o que vai acontecer. Então, aquela primeira figura ali, ó. Semibreve. Aí, depois, tem a mínima. Semínima. Cheia. Semibreve. Cheia. Fusa. I. Semibreve. Não, não vou colocar o I, não. Vou colocar a divina. Fusa. Semibreve. Fusa. Pronto. Obedeci tudo o que o professor falou ali. Aqui. Dê nome às pausas abaixo. Tá? Mesma recomendação. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar a palavra, ó. A palavra pausa. Mas eu sei que essa daqui é, ó. Então, pausa da semibreve. Aí, a próxima, eu não vou colocar a palavra pausa, não. Correto seria eu colocar. Mas só para vocês verem como é que vai ficar a... Depois que eu entregar o... O formular, né? Eu vou colocar aqui. Mínima. Semínima. Poucheia. Semipouche. Poucheia. Fusa e semifusa. Aí, agora, essa atividade aqui. Ano passado, alguns alunos tiveram muita dificuldade para fazer esse tipo de atividade aqui, ó. Desenhe na pauta as notas musicais pedidas. E aí, quando vem esse adicionar arquivo aqui. Quer dizer que ou você vai copiar esse desenho todo aqui no seu caderno de musicalização. Colocar a resposta e enviar a foto aqui. Ou você vai imprimir, resolver e colocar a foto aqui. Ou você vai salvar esse arquivo aqui. Imprimir e salvar a resposta aqui. No caso aqui, já tem uma dica aqui, ó. Imprima e cole ou copie no caderno de musicalização para devolver o exercício. E depois envia aqui uma foto. Se for copiar e tiver dificuldade em desenhar a pauta, peça alguém mais velho para te ajudar. Isso aqui é para as crianças, né? Às vezes elas vão ter essa dificuldade de desenhar essa pauta aqui. Se preferir, pode tirar um print da tela deste exercício. Ou fazer o download da imagem. É só clicar sobre a tela, segurar e depois selecionar o download da imagem. Isso aqui é para quem está fazendo pelo smartphone, pelo celular. Então, escrever ou desenhar as respostas no editor de imagens, pelo celular ou tablet. Aqui, como eu estou no computador, eu posso fazer duas coisas. Ou vou aqui copiar a imagem, ou vou abrir mais uma nova aqui. Vou copiar a imagem, que é mais prática. Vou colocar aqui no meu editor de imagens, ó. Está aqui. O exercício é esse aqui. E eu preciso desenhar as notas musicais. O professor pediu para eu desenhar, né? Então, como eu estou no computador, que eu vou desenhar aqui no computador as notas musicais. Eu não vou me importar se está certo ou errado, não. Então, eu vou desenhar aqui de qualquer forma para agilizar aqui para você, ó. Vamos supor que... Vamos fazer de qualquer jeito aqui. Eu só estou usando como exemplo. Pronto. Coloquei minha resposta aqui, gente. Não quer dizer que isso daqui está certo, não, tá? Olha lá. Coloquei minha resposta aqui. Salvei a... A imagem. Aí eu vou vir aqui em adicionar arquivo, ó. Eu vou fazer aquela mesma coisa, ó. Ou eu vou selecionar no meu dispositivo, ou eu vou arrastar. Como daquela vez eu só arrastei, né? Eu vou mostrar para vocês selecionando. Ó. Eu tinha salto na minha área de trabalho. Ó lá. Vamos procurar. Cadê o exercício que eu fiz? Aqui. E pronto. O arquivo está aqui. Se eu tiver mais de um arquivo, eu posso colocar mais de um arquivo. Porém... É só tem... Como só tem uma imagem lá, né? O aluno vai pensar assim, ó. Só tem uma imagem. Vou colocar só uma imagem. É o correto, né? Se tivesse mais de duas imagens, você... Tipo assim, dois exercícios, você vai colocar duas respostas. Mas como só é uma imagem, só um exercício, eu vou colocar só isso daqui. E fazer upload. Se eu tivesse colocado mais de duas imagens, ou então mais de duas fotos, né? Ou de tamanhos diferentes, ou tivesse colocado vídeo, né? Também. O formulário não iria aceitar. Vocês podem também... Eu tive aluno, né? Que ao invés de fazer no Paintball fiz aqui, fez da seguinte forma. Fez pelo Word. Aí, vim aqui no Word. Aí, vamos supor que ao invés de desenhar a nota, eu estivesse pedindo para escrever o nome da nota, né? Aí, o aluno vim aqui só e escrevi o nome da nota. De qualquer jeito, eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? Eu acho que isso aqui é o nome de nota. O aluno salvava, né? Salvava o documento e enviava lá naquelas respostas. Tem essa fórmula também. Então, voltando lá, eu vou clicar aqui, respondi tudo, ó. Vamos rever aqui, ó. Vamos rever antes de enviar. Rever todas as respostas, gente, ó. Olha todas as respostas que você colocou antes de enviar, porque só tem jeito de responder uma única vez. Aqui, ó. Uma cópia das suas respostas será enviada para o e-mail fornecido. É aquilo que eu expliquei lá no início, ó. Vai ser enviada para esse e-mail aqui, ó. Não é para esse daqui, não. É esse daqui que eu forneci, que vai enviar a cópia das respostas. Vou clicar aqui em enviar. E aí, aqui eu já enviei a minha atividade. O que você vai fazer agora? Você vai tirar um print dessa tela de conclusão aqui, ó. Você vai apertar a tecla print screen do seu computador ou notebook, né. Vamos salvar. Vamos colocá-la aqui de uma vez. E salvar. Não edita a tela, tá, gente? Do jeito que vocês tiraram o print de decisão colar. E aí, aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Ver precisão. Isso aqui é ver as respostas do exercício. É ver o que você errou ou acertou. Lembra que eu falei que eu não ia obedecer isso daqui, ó. Da atividade número 1, ó. Não se esqueça de começar a resposta com letra maiúscula e usar vírgula para separar. Desta forma, você conseguirá validar a resposta, ó. Olha aqui, gente, ó. O nome tá igualzinho. O nome tá certo. Mas eu não obedeci o que o professor falou. Aí, pra mim, vai parecer que eu errei. Eu sei que a resposta está certa. Mas como eu não obedeci o que o professor falou, apareceu como errado. Por quê? Porque isso aqui é uma máquina, gente. É uma máquina. A máquina, ela só vai distinguir se a resposta tá certa ou errada se você seguir a risca as instruções do professor. Igual o professor colocou que a resposta correta era essa daqui. Por quê? Porque, ó, obedeceu maiúscula, minúscula, colocou vírgula, deu espaço, ó, depois da vírgula. Se eu tivesse feito desse jeito aqui, ó, mas não tivesse colocado espaço depois das vírgulas e esse pontinho aqui no final, não ia parecer que tava certo pra mim. Agora, vamos aqui no número 2, ó, que tem as mesmas orientações, ó. Aqui eu já obedeci. Comecei com maiúscula, separei por vírgula, dei o espaço depois da vírgula e coloquei o ponto final. Aí, aqui, pra mim, apareceu que eu acertei, ó. Esse daqui, ó, fiz várias coisas erradas aqui, ó. Eu só coloquei a palavra pausa no início e não coloquei nas outras. E separei por vírgula e coloquei espaço. Mas, olha só, o correto aqui seria eu colocar a palavra pausa antes de tudo, ó. Porque aqui é o nome de pausa, né. Quando chegar nesse tipo de exercício aqui, né, não nesse tipo de exercício, quando chegar nessa matéria aqui sobre figuras e pausas, vocês vão entender por que isso aqui é importante colocar essa palavra aqui antes. E aqui, ó, lembra que eu tinha que enviar uma foto da resposta, uma imagem com a resposta desse exercício aqui? Aqui tem a correção dele. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, na correção. Vai aparecer a resposta correta pra isso daqui, ó. Olha lá. Aí você pode imprimir ela ou fazer o download no seu dispositivo. O que que eu recomendo, gente, de vocês fazerem dessa atividade aqui, ó. Pra quem não tem impressora em casa, pra quem não tem computador, não quer ter que ficar tirando print de tudo, ó. Copia no caderno de musicalização. Copia, gente, copia. Querendo ou não, isso também é uma forma de vocês aprenderem. Vocês passarem uma atividade, né, a limpo é uma forma de vocês fixarem isso daqui na mente de vocês. Lembra que eu pedi pra tirar o print daquela tela de conclusão? Dessa tela aqui? Agora, eu vou colocar aquele print aqui, né. Vamos supor que eu não fiz esse documento, não tinha feito, não tinha imprimido a atividade e quis fazer ela só pelo formulário, né. Então, aquele print que eu tirei, ó. Eu posso colocar ele aqui no documento. Eu posso colar ele aqui no documento. Colei. Colei. Eu vou entregar ele, né, porque eu já colei. Desci ele ali já. Ou então, né, como eu tinha salvo o arquivo do computador, ó. Vou ir aqui em arquivo. E colocar a imagem ou a foto que eu tirei da minha tela de conclusão. Vou aqui no cancelar, porque eu ainda vou dar mais um exemplo. Mas vamos supor que eu fiz isso daqui, ó. Ah, fechei a minha tela de conclusão antes de tirar a print, professor. Eu perdi a minha tela de conclusão, por isso que eu não enviei o trabalho. Não, nada disso. Você vai lá naquele e-mail que você cadastrou pra você conseguir, né, pra você ver as suas respostas, ó. Aí tá aqui, ó. Pronto. É isso daqui, ó, que eu enviei. É isso daqui. O que que você pode fazer? Você pode clicar aqui no imprimir e salvar, né, a atividade, né, salvar o e-mail, no caso. Vou salvar um exemplo aqui pra vocês, ó. Vou clicar aqui no salvar com o PDF. Salvei. Pode fazer isso. ou então, você pode simplesmente, ó, tirar um print dessa parte toda aqui, ó, mostrando que é de um e-mail, né, ó. Tirou. Tirei o print. ou você vai salvar no seu computador, ou você vai fazer, né, daquela mesma forma de colocar aqui, né, colar nos documentos e enviar aqui. ou então, você vai, ó, ou então, você vai anexar o arquivo, né, igual, por exemplo, eu, no caso ali, eu também salvo ele como PDF, ó, eu vou vir aqui e colocar o arquivo aqui dentro. e vou fazer da mesma forma, ó, escrever o meu nome completo, escrever o meu horário de musicalização e aí eu clico em entregar. entreguei a atividade. aí, gente, vamos supor que o meu professor, ele já entregou a minha atividade, né, o professor, ele viu a minha atividade e corrigiu. eu quero ver lá como que o meu professor corrigiu a minha atividade. eu vou receber essa informação através do meu e-mail, ó. Christian de Almeida adicionou um comentário particular. isso aqui é meu professor, comentou alguma coisa na minha atividade. aí vai vir aqui o título da atividade que foi. eu vou abrir aqui, ó. aí meu professor colocou aqui, ó, corrigido. quer dizer que o meu professor viu a minha atividade e não tinha nada errado, né, ou então, eu tô lá no... no pléstimo, né, eu vou ver aqui a minha atividade, ó. apareceu aqui também, o professor corrigiu, né. se tivesse alguma coisa errada, o professor ia colocar aqui, ah, você precisa consertar isso, ou então, eu preciso saber o nome do aluno e a turma. tudo isso o professor poderia ter fomentado na minha atividade. então é isso, gente. eu espero que vocês tenham compreendido o funcionamento da sala virtual. qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem lá no whatsapp, eu vou esclarecer a dúvida de vocês, alunos. e... é isso aí. tchau, tchau. tchau, 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 tchau.